920 V5 Ultra Qualidade da iluminação Alto Qualidade da sobra distante Acho que tá tudo certo aqui, né? E manter as configurações Nossa, pra falar agora Vai ser uma parada, viu, meu irmão Geral Não tem nem ideia de como é que fala aqui Áudio Bate-papo de voz Pressione pra falar Controles Teclado e mouse É... Primeira pessoa... Isso aqui tá... Controle Terceira pessoa... Mira... Acessibilidade... Assistência de apertar... Atraso em apertar... Ah... Primeira opção de teclado e mouse... Mapeamento de teclado... Acessibilidade... Geral... Cavalo... Carroça... Combate... Foco e interação... Mirar... Pegada... Trocar... Distanciar... Selecionar... Parar... Menu de jogo... Radar... Inventário... Inventário... Atividade... Modo foto... Câmera portátil... Jogabilidade online... Pressionar pra falar... Gegizada... Opa, meu amigo, diga aí. Como é que você tá, meu filho? Graças a Deus. Opa, rapaz. Opa, e você? Graças a Deus. O que você tá fazendo por aí? Rapaz, eu sou dono daqui. Você é dono? Sou dono. Ah. Cara, vou te falar, viu? Vim de um sertão distante, né? Tô sem nada pra fazer. Cheguei agora aqui nesse vilarejo. Tava querendo aprender um pouco mais da vida por aqui. Você consegue me indicar um coach? Meu amigo, o que eu te posso indicar que tá dando dinheiro é minério, viu? Aqui na mina de cima aqui, ó. Você sobe aqui um pouquinho aqui, ó. Tem uma mina. Aí você compra uma picareta aqui no mercadinho do lado. E minério e vende pra armeiro, vende pra ferreiro. É o que mais tá dando dinheiro no momento pra trabalho assim de ambulante. Ah, não. Obrigado, viu? Tira esses diamantes da bolsa sua aí, ó. Vende esses trem aí, ó. É nóis. Com Deus, viu? Ô, meu filho. Tu é cego? Tu não era cego? Ah, é, pô. Opa, meu filho. Oba. É que eu sou cego aí. Hum, o que que tem? Eu enxergo um palmo na minha frente. Mas você consegue, você consegue, você consegue chegar lá? Quer que eu te lê? Vou querer. Ô, 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 meu senhor, como é que você chama? Eu? Valdemar. Valdemar. Vamo lá, Valdemar. Eu vou levar o C pra te ajudar. Fala, mano. Fala, homem. Ó, porra, cadê os cabogras aqui, homem? Ó, porra, do salão. Como é que é? Cadê os cabogras aqui, homem? Ó, meu Deus, da cidade. Sou eu, sou eu, sou eu. Ó, meu Deus, do céu, amado. Tava procurando o C, cara. Se tem um cachorro de estimação aqui, é? Ó, pra comer, seu filho da puta. O que que você precisa, meu querido? Ó, pra comer, homem. Como é que é? Ó, pra comer, seu abogra, tá falando aqui. Esse aqui? Ah, você fala uma puta. Esse aqui é um forasteiro novo aqui, ó. Acabou de chegar na cidade aí. Mas, calma. Ó, mas é o seguinte. A morte que eu quero, o cabogra aqui, eu quero saber... Oi, que que você... Ô, homem. Você precisa de um, de um Zevorv aí? Você precisa do que, meu amigo? Ô, homem, por que que esse cabogra tá, a porra me chamasse de cachorro e tá falando xixi, xixi, filha? Ele chamou, ele chamou você de cachorro? Tira essa bolsa, como é que tira? Ei, homem, aí, 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 eu te comprei. Quem não for envolver, nem briga com vocês, não. Resolve pro homem aí, ó. Como é que é? É teu amigo. Não, eu acabei de conhecer ele. Não é meu amigo, não. Mas não briga aqui dentro da loja, não vai brigar, não, viu? Brigar aqui dentro, não. Então, Deus. Ó, meu amigo. Amado, que eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou me embora, disse. Não vai embora, não. Vamos comprar um rebarvinho. Eu tô me sentindo aqui, amado com esse caboclo, teu amigo. Esse caboclo, eu acabei de conhecer ele. Acabei de conhecer ele aqui. Você me trata aqui dessa forma, dentro dessa loja. É por isso que você não tá vendendo. Não, mas eu tô vendendo ainda, porque eu não tenho ainda produto ainda. Eu tenho só um Zeworb só. Eu acabei de conhecer ele aqui. Acabou de chegar. Não tem cinco minutinhos. Mas você não tem ferrui, não? Não, o ferrui tá em farta, porque o... O... O ferreiro não tá recebendo, não tá conseguindo fazer o martelo, o martelo de ferro, o martelo de aço. O cara correu, eu tô aqui. Nossa, foi lá, puta. Olha que tá batendo no meu burro. Ô, meu senhor. Tudo bem? Pode, bom dia, bom dia. Por que você deixa eu tapar no meu burro? Não, não, não foi tapa no burro, não. Aqui é que eu cheguei agora, né? Ó, Atreide. Ah, moto, que se calma. Não vou deixar sozinha, moto, que se caboclo, não. Ah, meu amigo. Ah, por que você nunca mais tapar Atreide desse jeito, não? Desculpa, meu senhor. É que eu sou cego, entendeu? Eu não enxergo nada. Tô tentando que... Você é cega? É, entender onde que eu tô, como é que... Como é que as coisas aqui, entendeu? Ah, por que você quer ir pra onde? Eu tô pegando ajuda com o meu amigo ali, ó. Com o quê? Com o meu amigo ali, ó. Com o quê, mano? Eu tô pegando mapa, ó. É da porra. Ó, por que você é um amigo? Ah, por que você é cego? Eu tô de cego. Sou cego, sou cego. Oh, meu Deus do céu. Ó, apã... Ó, aman... Faz o seguinte. Claro, claro. Ó, eu subo aqui na artrida aqui, ó. Ó, vai. Subo na artrida. E aí, trovão! Ô, pô, calma! Ô, pô, calma! Ô, pô, já calma, acabou! Ô, desculpa, desculpa! Uba, uba! Que isso? Como é que sobe ni cavalo que eu tô dando um tapa em vez de... Ô, pô, é o seguinte! Ô, meu senhor, me ajuda! Pelo amor de Deus, não aguento mais... Ô, pô, desculpa aí, meu querido! Ô, pô, pô, já tá escutando a artrida aqui, ó! Ela tá falando... Você tá bem, hein? Você tá bem? Tô bem, tô bem, graças a Deus! Desculpa qualquer coisa, é que eu sou cego! Não, eu que... Eu que tava com o laço na mão aqui, eu acabei... Eu queria lançar esse burro aqui, ó! É o pô, é o pô, é o pô, é o pô, filal da puta! Você tá falando de lançar meu burro! É seu burrinho? É seu... Opa! Para, parou, parou! Meu funcionário não, meu funcionário não, é! Ah, eu quero lançar meu burro! Ele é louco! Vai se falar da puta! Não, não preciso brigar aqui dentro da frente, não! Ô, meu... Ô, meu companheiro, você falou que o senhor não enxerga direito, né? Não enxerga, é! Você precisa de alguma ajuda aí? Eu te ajudei em alguma coisa que você precisar aí! Eu queria que você me levasse lá no lugar que você falou, entendeu? Na mina? É! Você tem picareta aí, ô, trovão? Ô, homem! Você vai colocar o cabacego pra trabalhar! Trovão? Você é louco! Eu vou ensinar ele aí, ué! Ele tem... Na mina! No acuridão daquela, homem! Uai! Mas ele tem que fazer alguma coisa! Ô, homem! Eu lhe aconselho você aí, a moda que valentine! A moda que conversar com o público! E lá, a moda que pode arrumar um trabalho melhor! Pode ser também! Pode ser também! Oi, chefe! Então, fecha a moda aqui, ó! Suba na artrita ali, que você que é... 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 Me segue de um aí! Tá bom! Pode ser! É pra subir, né? Não, homem! A artrita não é só nome! É a mula! A burra aqui, ó! Tá precisando de uma picareta aí? Ah... Vou precisar! Você tá tendo, meu senhor? Tem, tem! Então, eu vou querer uma, por favor, viu? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Valdemar! Valdemar! O seu nome na cidade? Sou novo! Cheguei agora! O trem acabou de me deixar aqui! Graças a Deus! Entendi, entendi! Falei pra ele me deixar aqui no centro da cidade! Então, a gente tem... Tem picareta aqui, mas te falar, ela quebra fácil, viu? Tem que... Não, não! Aqui pode ficar tranquilo que eu cuido, pô! Tá! Vou te passar aqui, picareta! O senhor conhece lá? Sabe onde é que é? Conheço! Conheço! Com palma da minha mão! Onde que a gente tá aqui? Nome? Meu trovão! Aqui chama trovão? Ah, o nome do lugar? Não, não! Meu nome é trovão! Ah! Prazer aí, trovão! Prazer, Valdemar! Então, Valdemar! É... O nome aqui é Anisburgo! A gente é dono dessa... Dessa armaria aqui! Ah! A gente vem de arma, entendeu? Eu tô com um negócio brilhando aqui em mim! Sim! Positivo! Tá brilhando muito! Isso aí é pra me marcar, então! Isso aí é pra me marcar! Entendi! Ah! Pro senhor ver o caminho... Ô! O senhor é cego, né? É! Mas o senhor enxerga... Não enxerga nada? Ah! Enxerga só o básico mesmo! Só um pouquinho! Aham! Tipo, eu sei definir cores! Eu sei que sua jaqueta é branca! Algumas coisinhas sem orientar! Isso! Isso! É branca! É... É um pouquinho... É... Tá! É... É... Meio marrom, entendeu? Isso! Então fechou então! Puro! Vou lá com a opacidade! Ó! É bem aqui ó! Se o senhor quiser fazer a mineração ali em cima ali ó! Fechou! Mas aí a cidade... Essa cidade aqui é um pouco mais... Calma! Entendeu? É... Não! O senhor... O senhor tem que... O senhor quer que eu te leve na cidade? Oi! O senhor quer que eu te leve na cidade? Cara! Vamos! Vem no meu burrinho aqui! Vamos dormir mesmo! Acabou que eu tô me embora! Você vai querer artrido não! É... Ela... Ela é a moto que conhece! Homem! Não faça isso homem! Homem! Você tem que ter... Agora você vai ter que acarinhar ela! Ô meu senhor! Como é que... Acarinha ela! Como é que eu subo num... Num bicho desse aí hein? Você vai escalar ela ali homem! Entendesse! Escalar ela homem! Apoi... Acarinha ela aqui agora! Homem! Você tá muito nervoso homem! Desculpa meu senhor! Apoi se... Apoi se afaste dele homem! Apoi se aproxime ali ó! E escale o... 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 O bicho! A moto é o seguinte! Caralho burrinho aqui! É pica filho! Olha o tamanho... Parece que eu tô andando de cachorro! Tchau! 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 Como que deixa naquele modo Que anda mais rápido Tem um modo, não tem? Tem um modo, não tem? Não, não tem? Não, não tem? Pera, 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 segurou, 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 chora não, puta que barulho, o burro não, para de atirar, eu não sei o que é pra fazer, primeira vez que eu tenho um burro, aí ó, falei, confia em mim, confia em mim, parou de chorar já, nós vamos ter que atravessar de novo, no 3, 1, 2, 3, aí ó, quem que é burrinho do pai? Vambora, que porra é essa, é um trompete ou é um burro, velho, eu tô ficando com dor, mano, doutora, raia ao caminho do Anesburgo, aguarde no local, por gentileza, usa nitro, como é que usa? Ali outro burro, olha lá, pega neném, pega, pega ele, segura G para fazer carinho, Non, 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 não Pega ele, pega Caralho, o cara passou de motoca aqui Esse cara cavar lá deve ser mais rápido que eu que esse burro aqui, né, velho? Esse burro aqui nem parece estar afim de ir Eles não morrem nunca, relaxa Mas é porque ele parece estar muito cansado, velho Tá dando dó, mano, tá perto pelo menos, só pra avisar ele que já tá bem chegando É, tá perto, pô Agora falta só um pouco Ah, e agora ele ficou mais tranquilo, vocês estão vendo? Acalmou ele já. Acalmou ele. Eu escutei um barulhinho. Caralho, chega nunca, mano. Eu consigo matar uns bichos desse aqui, ó. Chegou, chegou. 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 Cama, hein? Opa, meu parceiro. Opa, opa, senhor, senhora. Aô. Opa. Meu senhor. Minha senhora. Opa. O senhor me escuta. Poderia ter um sinal, se tem alguém aqui perto de mim. Um sinal. Se tiver alguém aqui perto de mim, me escutando. Dá um sinal. Aviso que se você estiver dando sinal, sou cego, não estou enxergando nada, hein? Vai ter que ser um sinal sonoro. Mas também não estou te escutando, então vai ter que ser um sinal de forma que eu entenda que você está perto, né? Foi mal, às vezes eu acho que... Socorro, alguém? Alô, fala comigo. Opa, estou te escutando, hein? Também estou, hein? Ô, Glória. Deixa eu te falar, meu senhor. Você que estava aqui do meu lado, trombou em mim agora há pouco? Não, cara. Foi eu não. Por quê? Você sabe alguma coisa? Não, porque eu sou cego e eu cheguei na cidade tem pouco tempo, entendeu? Hã? Aí eu vim de carona com um amigo, né? Para o centro da cidade que ele tanto falou que tem oportunidades. E parece que o burro chegou. Só não sei cadê o amigo. Mas assim, eu precisava saber, né? Por onde o senhor acha que eu deveria estar iniciando minha jornada aqui nessa cidade? Cara, eu também não faço ideia, mas tem um burro bem ali na sua frente. Se quiser eu te guia até lá. Ué, ele está na minha frente? Tá, sai reto. Não, 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 não. Isso não, 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 não. Solta, solta. Tá, você está agarrando um surto aí. Cuidado. Tá. Meu Deus. É onde, mais ou menos? Quantos palmos, assim? Tá uns... 50 palmas na sua frente. Tá quase, tá quase. Aí, o boinho tá aqui na sua frente. Aí, ó. Muito obrigado. Tá escutando ele? Que isso, cara? Boa, doutor. Aí não, né, doutor? Desculpa, viu, senhor? É esse burro aqui que tá aqui na frente? Ei, doutor. Vai apagar o médico não, doutor? Opa, tá falando comigo? Sim, ué. Você apagou o cara. Que cara? Tá no meu ombro aqui, né, doutor? Puta merda. Será que era o cara que tava me ajudando? Tem que apagar o médico dele, hein. Bora lá, apagar o médico dele lá, ué. Você apagou o homem. Bora, bora. Eu tô droga, cara. Puta merda. Póra e atrapa o médico, né? Tau. 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 Tau tão correio. Tau. Pode tchau tchau. Tau. 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 Alguém? 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 Olá. Tá me escutando? Estou aí. Meu senhor, vou te falar, viu? Já pedi ajuda com dois amigos aqui que aparentemente me abandonou, né? Sumiu depois que descobriu que eu era cego e eu tô precisando demais de uma ajuda. Cheguei tem pouco tempo, não tenho nada, não tenho nem mesmo um cavalo, um cachorro. Tô precisando demais de poder...